O Nanu foi só aqui no resgate aqui, agora deixa os cuidados da minha amiga Tânia que tá aqui protegendo ele, já deu água, alimento, comida e também colocou um paninho aqui para auxiliar o animal a reaquecer, porque ele passou a noite preso e tá muito molhado, parece que é uma sala de máquina de piscina e ele ficou muito molhado, isso aí ele pode ter dado uma leve hipotermia. Então agora vai ser feito esse procedimento aí né, para ele preservar o calor, alimentação, água. Ele não mostrou medo de água, então a gente descarta aparentemente a síndrome de raiva, a hidrofobia né, então o animal ele ficou estressado mesmo no primeiro vídeo, foi por causa do aprisionamento e do frio que ele passou né, ele ficou muito debilitado. Então graças a Deus aí, Dona Tânia dando esse auxílio aí, meu nome é Denis Aparecido Valério, bombeiro civil voluntário e ambientalista e mais um resgate bem sucedido. a decisão querer vir.